Olá, tudo bem? Trago uma ideia hoje para vocês de customização de aplique em tecido com pedraria. Vamos dar uma olhadinha nestas dicas. É interessante aprender porque vai ser bem útil. É uma pecinha simples, pequenininha, mas que causa um efeito muito bonito quando é aplicado em algum trabalho. Você pode variar o tamanho da aplicação que você vai trabalhar. Pode fazer maiores ou menores, desenhos diferentes, cores diferentes, pedrarias diferentes. É só uma ideia, porque se você for comprar um aplique pronto, ele sai caro. Se você comprar uma peça para aplicação, ela também sai mais cara. Uma peça de renda, por exemplo, sai muito mais caro. Então, vamos lá. Olha só, eu utilizei o lado fosco do tecido para riscar o desenho. Aqui está riscado bem fraquinho. Fiz o miolinho, as quatro pétalas, duas folhinhas, mas você pode transferir o risco que você quiser. Aí, você vai transferir do lado avesso. E depois, você vai trabalhar o lado para bordar o lado brilhoso. Aqui está. Então, este é o lado que nós vamos utilizar para bordar. Vejam só. Então, é só recortar com uma tesoura bem afiada. E aí, vai estar pronto para bordar. Esse tecido, ele desfia. Então, eu passei ele na vela, ao redor dele, para poder não desfiar. Se você tiver um tecido que não desfia, não precisa. Tem que ter um pouquinho de paciência para fazer esse tipo de trabalho, mas vale a pena. Então, para quem gosta de bordar a mão, é uma terapia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dá para ver bem o paite. Eu vou mostrar a pedraria uma por uma, para vocês entenderem. O lado contrário, eu coloquei a linha de pesca. Já vou mostrar para vocês. É bom, porque ela aparenta menos. Não dá para perceber muito a cor da linha. Ela ajuda muito. Esta linha aqui, ó. É feita também para utilizar para bijuterias. É 0,20 milímetro. O preço foi bem baratinho. Só R$2,80. A agulha, você escolhe uma agulha que engue na pedraria que você está utilizando. Essa linha, esse número, ela entra muito bem na agulha. Então, eu gostei muito de trabalhar com essa linha. Eu coloco todas as pedrarias que eu vou trabalhar numa tampinha e assim fica mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o paite furta-cor. É muito legal para poder... Bastante brilho, né? Para poder mostrar mesmo de longe. Ó, dá para perceber que ele aparece bem. Deixa eu mostrar esse daqui. É o vidrilho, que é aquele pedacinho quebradinho, menorzinho. Aí, o canutilho, ele é um pouquinho maior. Vou mostrar aqui para vocês a diferença do vidrilho para o canutilho. Tem muita gente que confunde. Às vezes, acha que tudo é vidrilho, né? Mas tem o canutilho, é o mais compridinho. É o maior e o vidrilho é o menor. Essa mãozinha aparecendo aí é da minha filha, viu, gente? Eu estou também trabalhando nesta aplicação uma miçanga maior, ela não é pequena, que é para destacar mesmo. Eu estou colocando ela nas folhas, aí eu coloco a miçanga, o canutilho e a miçanga de novo. Eu paguei somente R$ 3,00 no potinho dessa miçanga. Ele é um miçangão para a bijuteria. Então, é para bordar, ele é muito bom. E o acabamento do... Em cima do paite, eu estou colocando o vidrilho mesmo. Eu não quis utilizar uma miçanga muito pequenininha. Eu achei o vidrilho mais prático para colocar em cima. Porque quando você borda o paite, tem que ter um acabamentozinho em cima para poder fechar no buraquinho. Aqui eu estou usando também uma outra pedraria que eu achei bonitinha para fazer bijuteria. Que é uma meia lua com um brilhozinho dentro. Então, ela destaca bem. Estou colocando bem pouquinho dela, só uns quatro. Às vezes eu coloco duas ou três na florzinha. É mais para dar um destaque no centro mesmo da florzinha. Eu vou usar estes apliques para a parte de cima de uma roupa de festa, que eu estou fazendo. Mas vocês podem utilizar para diversas finalidades. Como, por exemplo, a aplicação para artesanato vai ficar muito lindo. Muito show de bola mesmo. Vamos aproveitar essas ideias, gente, e trabalhar bastante. Obrigada. Beijos. 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 Beijos.